Foda Aê Não é a primeira vez que eu colo, mas é a primeira vez que eu rimo Em todas as batalhas que eu vou, eu simplesmente animo Mesmo sem querer, eu me sinto um instrumento Usado por algo acima pra mudar seu pensamento Não pra mudar sua opinião, mas sim pra penetrar seu coração Mesmo sabendo que você também vai me passar uma visão Então tudo que você falar, eu vou mostrar meu poder de absorção Eu tô aberto pra ouvir tudo que você tem a falar Eu tô esperto, sabendo que eu também tô pra desviar Independente da bala que você dispare Se você quer um conselho, simplesmente não pare Pois você tem uma dimensão Você não é um dia, você é um mês Entenda que você tem razão, não porque você é meu freguês Eu falei que rimando é a primeira vez Já pegaram pra pensar qual foi a primeira vez que você fez algo pela última vez? Valeu, devolve a frase pro Facebook Depois que a nossa batalha vem usando os seus truques Você veio aberto? Tá ligado? Eu explico no free Eu vim com o corpo fechado pra uma olhada não atingir Truta, oxalá, vai me proteger E no improvisado agora eu vou explicar pra você Você usa instrumento? Explico no free Nem só de pão viverá o homem aqui E nem de beat, microfone viverá o MC Ae, deixa eu pegar uma parada meu frutão Luan que te explica agora e passa uma visão Você falou, mano, que seu freestyle é intelecto Você pode perfurar e penetrar, mas nunca você vai ficar adepto Barulho pro primeiro round Da forma que aconteceu Barulho para as imagens de Barreto Valeu, Zona Leste Diferentemente barulho para as imagens de Lua VM Aí, 1x0 Lua VM Mas tudo que vai Volta! E quem terminou? Começa! Baixa a quebada Atenção! Tá ligado, mano? Eu vou explicar pra esse cara Falando com a plateia, rima, chega e já repara Explico no free Pensei que tinha sumido Mas veio no outfit do Ice Gurt de açaí Ae, Jão Sua bermuda é roxa Igual as suas rimas, todas elas estão frouxas Sua cara truta vai voltar com a cara roxa Pelo seu freestyle eu percebi que cê é um trouxa Jão, não leva pro coração não Porque o que eu tô fazendo é só improvisação O que eu falo vem na mente, não é diferente Seja no rap, no freestyle e a tabaca até repente Só que na minha frente não é inteligente Então padece, levaria para o coração se eu tivesse Já não mais sinto sede, já não mais sinto fome Nem de mais que viverá o homem Eu tô vivendo, já não me sinto mais homem Fora da carne, fora do aspecto natural Tô te mostrando que é rima instrumental Sabe por que cê gostou do drip, gostou do molho? A bermuda tá roxa, graças a Deus que é ela e não seu olho Né não? Mas daqui a pouco vai ficar Isso é rima e eu tô pra encaixar Por isso que rimando eu tô aqui Te mostrando que eu não mais me sinto MC Eu me sinto poeta, eu me sinto profeta O cara que chega e torna toda a coluna reta Terceiro, terceiro, terceiro Entendi Ah sim com esse três, não porque não é bom Desse jeito é fácil pra melhor Aí, terceiro round Segue o flow Você que começa? Dois, 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 quatro vezes O barreto que começa, quem tiver fumando cigarro da vovó vai falar Quem quer batalha é boa, grita o quê? Sangue! Dois, cinco, quatro vezes Yau, 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 yau O que seria o terceiro dia? Pra um cara que nem se sente tão messias Mas sente que salva vidas quando faz a poesia Eu acho que é sobre você se permitir E você mostrar sua paz É sobre você estar aqui porque o resto ele faz Igual o resto ele faz Você tinha falado do terceiro Esse é o terceiro hard e foi muito verdadeiro Fala uma, duas vezes Se bancar até três Na quarta é checkmate Que nem no xadrez Minha frase de Facebook Sua frase de racionais Mostrou que tem sua frente Mas você ficou pra trás É isso Esse é o proceder Até minhas frases de Facebook Fala mais do que você É as frases de Facebook Ó, ó, ó É as frases de Facebook Que eu falo na moção Frase de Facebook Única função Depressão Depressão Tá ligado que eu explico sem ter abatido Enquanto a frase malta a vida O racionais salvou as vidas Isso é verdade Concordo com você Não vou contrariar Gostei do seu proceder Sabe por quê? Eu faço no detalhe Chamo o Setembro Amarelo Que eu matei ele no freestyle Ele matou no freestyle? Essa é a sessão Que nem você tinha falado Do papo de depressão Lá na internet é o Mark Zuckerberg Não é Setembro Amarelo É só no azul que perde No azul que perde Depende da visão Não é só o Setembro Amarelo Que é salvação Por isso Que rimando eu vou ter que explicar Os Zuckerberg te observa Em câmera de celular É em câmera de celular Mas não é sequela Bonde dos Raul E a câmera tampa ela Aê Essa aqui é a fita Porque tá ligado Dos policia nós Nunca toma bica E a câmera de celular 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 Tá porra a truques Esse moleque é diferente Chamado no terceiro E família Vamos aí Bora Para a dente rima Barulho Quem gostou das rimas De Barreto Diferentemente Barulho Para as rimas De Luan Vem E aí Se comportava Que a vodinha Enchei de panda É aquela chapa Num é drip Fanas corrente Foda O que acontece E eu tô livre O que quer me ver agora Baby E aí